Ele pode ter sido seu verdadeiro pai, mas ele não te criou. Eu sinto por não ter feito nada certo. Tenho sorte por você ser meu garoto. O quê? E o que você está fazendo? Para com isso! Leandro? Leandro! Não! Não! O que é isso? Não! Para! Não! 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 Não, não, não. Transcrição e Legendas Pedro Negri